Eu quero agradecer e quero estar sempre com vocês, porque eu vejo que isso aí é uma situação que não vai terminar. Vocês, esse trabalho, daqui a pouco, de repente, entra mais gente, vai crescer e vai melhorar e que a gente possa estar junto em mais oportunidades. E, de repente, que o rali seja feito em 3 em 3 meses, não sei, porque por uma estrutura que tem, não é mole fazer, não. Mas eu digo assim, que eu estejo junto com você. Eu quero agradecer até pelo convite que você me fez por aí. E você sabe o tanto que eu corri para conseguir ir, né? Verdade. Porque, Sandro, nós temos outros projetos, por exemplo, nós temos a Expedição Berocan, que eu ia fazer esportiva. Já não vamos mais, não vamos fazer científica. Ela vai sair da nascente e vai à Foz do Rio. Isso é um mês que está convidado para você ir. Um mês? Um mês. Nós vamos trabalhar com as universidades federais dos quatro estados, com entidades públicas ligadas à água. Nós vamos fazer, na realidade, um levantamento do Araguaia. Essa caravana vai seguir pelas cidades, pelas margens do rio, dos dois lados, nas duas margens do rio, Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins. Falando com a população, pesquisando, fazendo com que busque informações novas do Araguaia. Precisa de muita pesquisa, mas é preciso juntar um grupo desse, grande, para daí sair um documento, talvez, mais moderno, que possa... Uma linguagem que realmente atinge. É, as comunidades esperam isso. E talvez esse tipo de trabalho, então, a primeira expedição científica Berocan. Nós vamos sair da nascente, a da nascente A, onde o Berocan foi recolher a água para colocar nos troféus, que foi um ato, para nós, muito importante, simbólico, né? Até as pessoas, alguns entenderam um troféu, as pessoas esperam algo diferente. A gente fez desse jeito, mas foi certinho, foi certeiro. O Brasil viu isso, falou sobre isso, então, a gente ficou feliz. Mas nós levamos a água, nós entregamos de presente a essência do Araguaia, para cada um ficar lembrando disso. Então, nós temos aí a primeira expedição Berocan, e tem outros projetos, fora o rali, o segundo rali, nós temos outros esportivos vindo por aí. São duas coisas que estão ligadas e que eu gosto. Automobilismo e ecologia. O automobilismo é a minha paixão, e a ecologia é a nossa obrigação, né? Tanto minha, que já tem menos cabelo na cabeça, alguns já são brancos, quanto alguns que já não tem mais, e principalmente nessa, fazer com que as crianças tenham uma consciência diferente da nossa. Que muitas vezes fomos dar atenção para esse lado ecológico, depois já de uma certa idade. Quando você tem os seus 14 anos, de repente sua cabeça está meio assim, meio aberta para tudo que é novo. E se você consegue mostrar para ele que a ecologia é uma necessidade para ele, ele de repente vai ser um adulto melhor do que nós somos. Ou estou errado? Sandro, essas crianças, esses jovens, que vão fazer o que talvez a gente não fez. Exatamente. Nós precisamos da ajuda deles agora, eles têm que pegar essa bandeira, para fazer o que a gente não deu tempo de fazer, o que nós estamos fazendo fora de hora. Então a gente pode dar suporte para eles, né? E a gente está tentando remendar, eles podem já fazer aquela história, em vez de você ter que ir lá resolver o problema, já não deixa ele acontecer, pô. Com certeza. E o Berocan, Sandro, enquanto esporte, preocupação de rali, nós temos a preocupação de ser parceiros. Eu não tenho, eu digo para a minha equipe o seguinte, eu não quero só para mim as coisas, eu não quero que o Berocan seja um ícone só. Não, a gente puder ajudar, eu já cheguei a telefonar para pessoas que fazem eventos esportivos e dizer, eu estou à disposição, o que eu aprendi, o que a minha equipe aprendeu, se você quiser uma ajuda, precisar da nossa ajuda, de alguma tecnologia que a gente desenvolveu, a gente está disposto a ir. Não se crê sozinho, isso é bom para o Estado, a gente precisa se igualar aos outros Estados, em termos de nível, de evento, tem que ser parceiro. Ninguém vai sozinho, então eu estou à disposição, a equipe nossa está à disposição, porque quando eu preciso eu vou atrás. Eu peço ajuda, eu não tenho, se precisar eu ligo, peço ajuda. Não é orgulhoso? Com certeza que não. Quem nasceu na Margem do Araguaia não tem orgulho. Obrigado parceiro, precisa de mim, pode contar comigo. Eu que te agradeço, você é sempre bem-vindo. Obrigado. E nós vamos te mostrar o material aí do Ambiental, para você também colocar no teu programa, você vai se encantar, sabe? O resto da emoção que você guardou do Berocan, vai ser no Ambiental.